E aí, turma? Tô de volta. E aí, ficaram com saudade? É, tomara que sim, né? Tô eu de volta, Miriam, trazendo mais novidades sobre o WhatsApp. Tem galera aí me chamando de Miriam do WhatsApp. Vamos que vamos. Trazendo mais novidades pra vocês. É uma atualização e uma nova configuração que chegou no WhatsApp na versão beta. Mas daqui a pouco tá liberada aí pra todo mundo. Espero que todos possam utilizar essa nova configuração. Então, vamos lá. Mas antes, como sempre, eu convido a você. É, você mesmo, que ainda não se inscreveu aqui, só assiste o vídeo, mas não é inscrito. Vai, se inscreva. Não custa nada, é só um clique. Clique em se inscrever, ative o sininho das notificações pra que você fique por dentro de tudo que rola aqui na BlindTech. Deixe o seu like. O like é muito importante pro canal pra que o YouTube entenda que o conteúdo é importante e ele vai divulgar pro maior número de pessoas possível. Certo? Deixe seu comentário, dúvida, sugestão. Fique à vontade. A BlindTech é feito para todos vocês. Então, vamos lá. Eu gosto de vídeos rápidos. Vou mostrar pra vocês a nova função que chegou no WhatsApp. Amigo, você está no canal. Vou editar aqui. A sensibilidade vacia. Vou abrir o meu WhatsApp. Abri o meu WhatsApp. Vou achar uma conversa. Smart mais 21. Miriam, você, 21. É quase. Comigo mesmo. Parte mensagem. Miriam, que configuração é essa? Falando um pouco da outra rede social, o Telegram, já tem essa configuração lá. E o WhatsApp, cada dia mais está trabalhando, né? Pra ficar melhor do que outras redes sociais. Ou então, se igualar. WhatsApp, falta muita coisa, hein? Só uma dica aí pros desenvolvedores. Então, vamos lá. No Telegram, você consegue gravar mensagem de voz e de áudio, não é? E aqui no WhatsApp, chegou essa configuração. Aqui no botão Enviar, desculpa, no botão de Gravar, você consegue gravar agora mensagem de vídeos. É isso aí. Você pode mandar agora mensagem de vídeo. Mensagem de voz, todo mundo já sabe fazer. E pra você ativar a mensagem de vídeo, o que eu faço, Miriam? Vou mostrar pra vocês. Foca no botão Gravar e dá dois cliques rápidos. Pronto. O botão vai mudar. Escutem aí como ele ficou agora. Mensagem de vídeo. Você dá dois cliques e segura. E grava aí a sua mensagem de vídeo. E envia pra quem você quiser. É isso aí, gente. Essa nova função no WhatsApp. Espero que todos tenham gostado. Grande abraço pra todos. E até próximas dicas sobre o WhatsApp. e os demais aplicativos que a gente tem aí com acessibilidade. Tchau, tchau, gente. E o meu gato tá chegando. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti